Pregão da Moda é assim o lugar onde você pode comprar com muita inteligência. Aqui os produtos realmente tem preços excepcionais. Gente, são peças de ponta de estoque, algumas peças nem tem defeito, são coisas muito pequenininhas que não passaram no teste de qualidade das fábricas, das lojas. Eles realmente tem muita quantidade, muita variedade com preços imperdíveis. Por exemplo, camisa, tem várias pra você escolher. Tem manga curta, manga longa, sarja, jeans, popeline, veludo, flanela, qualquer uma, nove reais. Como? Em três vezes, um chequinho e mais dois tradatados. Gente, é barbada, não existe lugar nenhum. Ai, volta aqui, Luiz, deixa eu mostrar, tem camisa jeans, olha que bárbara que tá essa camisa aqui. Tem outras, você gosta de estampada? Tem xadrez, tem listada? Tem. Qualquer uma, nove reais, gente, barbada. Aproveita. Essas aqui, calça jeans, você tem várias tonalidades diferentes, tem masculina e feminina, tem calça diagonal, qualquer calça, onze reais, inclusive essas aqui, esporte wear. Tem calça feminina também por onze reais, olha a variedade, olha as tonalidades diferentes. Não existe esse preço em lugar nenhum. E o bom é que aqui você também pode usar o seu cartão de crédito, qualquer peça, em três vezes, tá? Essas camisas são muito legais pra você presentear. Gente, isso aqui pro Natal, você não sabe o sucesso que vai fazer. Qualquer uma, oito reais. É moleza. Tem que dar um jeitinho porque não pode trocar, tá? Essas regatinhas aqui, oito reais também. A parte de bermudas, qualquer uma, oito reais. Tem as em jeans, com franjinha, tem social, tem tipo diagonal, feminina. As infantis, oito reais e tem várias peças infantis. Tem shortinho, tem calça, tem muita mercadoria legal. Algumas com pequenos defeitos, outras não tem defeito. O bom é que você realmente experimente porque não pode trocar. Você tá todos os cartões de crédito em três vezes, tá moleza, babada, né? Olha que beleza. Rua Casimiro já abriu 614 no Brás, quase esquina da Silva Teles. Telefone 6935182. No domingo vai abrir de nove da manhã até às cinco da tarde. No sábado, de oito da manhã até ao meio-dia. E de segunda a sexta eles também abrem de oito da manhã até às cinco da tarde. Promoção até o dia 29 de outubro. Consacionamento própria. Moleza. Pregão da moda. Vem.